Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Santo Galera e é o seguinte, eu quero mostrar para vocês algumas HQs que eu tenho aqui na minha coleção. Beleza? Então sem muita relação, bora lá para o vídeo. Bom pessoal, eu não tenho muitas HQs, são bem poucas que eu tenho aqui. Apesar de eu gostar muito desse mundo da Marvel, da DC, dos super-heróis, eu não tenho muitas HQs. Eu comecei a ler HQs há pouco tempo mesmo, comecei a pegar gosto. Eu gosto de ler, mas o meu estilo de leitura era outro tipo de leitura. Eu comecei a ler algumas HQs e comecei a pegar gosto. Eu comprei algumas, inclusive já até fiz vídeo aqui no canal, mostrando que aproveitei algumas promoções de Black Friday para comprar essas HQs. E hoje eu quero mostrar aqui em um vídeo só, todas elas de uma vez. Beleza? Então eu vou mostrando para vocês aqui e vou falando qual que eu já li e qual eu ainda não li. Tá? Então começando por essa aqui, ó. Eu acho essa capa aqui muito bonita, essa capa do Superman. É uma capa simples, mas ela é bem bonita, né? Olha aí. Tá aqui, ó. Essa aqui do Superman eu ainda não li. Tá? Olha aí. Vou mostrar mais de perto aqui o detalhe para vocês, ó. Eu acho muito linda essa capa aqui. A próxima que eu tenho também é a outra aqui do Superman. Bem colorida essa aqui, né? Tá? Ó. Essa aqui eu comprei tudo em promoção de Black Friday. Outra que eu tenho de Superman é essa aqui. Essa aqui eu já li. Um detalhe que eu sempre... Aqui, ó. Para vocês verem aqui, ó. Tem uma adesivinha amarela bem aqui embaixo aqui, ó. Todos os livros, HQs que eu leio, eu colo esse adesivinho aqui embaixo aqui, ó. Para saber que eu já li, tá? Então essa aqui é mais uma. Tá? Próxima. Essa aqui, ó. Da Mulher Maravilha. Foi a última que eu li, que eu terminei de ler. Olha aí. Tem aqui embaixo também, né? O adesivinho amarelo. Bem sutil aqui, né? Para não ficar muito perceptível, né? Mas aí, ó. Tá? Esse aqui também. Tem mais uma aqui da Mulher Maravilha. Que eu também já li esse daqui. Ó. E estou curtindo muito ler essas HQs. Antes de continuar mostrando aqui para vocês. Eu quero falar para vocês que eu quero pegar, comprar mais HQs para ler. Eu falo assim. HQ é uma leitura, vamos dizer assim, mais rápida do que você está lendo um livro e tal. Pelo menos é o que eu acho. Se você pegar uma HQ dessa aqui um dia, você termina ela tranquilamente. Então, eu fiz para mim até meio que uma meta. Quero ver se eu consigo cumprir. Que é pelo menos ler uma HQ por semana. Vamos ver se eu consigo aí. Ler pelo menos uma HQ por semana. Eu já li uma. Que foi essa da Mulher Maravilha. Começando aí no mês de janeiro, né? Primeira semana de janeiro eu já li essa da Mulher Maravilha. E eu quero ver se eu consigo ler pelo menos uma HQ por semana. Ou seja, eu tenho que comprar mais algumas aí para conseguir atingir essa meta aí, né? Vamos ver se eu consigo, né? Durante a noite eu leio HQ. E durante o dia eu leio aí meus livros normais, né? Até fiz assim. Leitura diurna são os meus livros que eu tenho. E leitura noturna são as HQs que eu vou começar a ler que eu já estou lendo, tá? Outra que eu tenho é essa aqui, ó. Do Batman. Eu já li essa aqui também. Tá? Mais uma aqui do Batman. Essa aqui eu também já li. Essa aqui do Batman. Próxima que eu tenho aqui, mais uma do Batman. Todas as do Batman que eu tenho aqui eu já li. Eu acho muito bonita essa capa aqui, ó. Vou mostrar de perto aqui para vocês, para vocês verem o detalhe. Olha aí. E a próxima que eu vou mostrar para vocês aqui é do Lanterna Verde. Essa aqui também eu já li da Lanterna Verde. Tá? E a próxima é essa aqui, ó. Do Homem-Aranha, tá? Essa aqui eu estou lendo. Eu estou gravando esse vídeo de um dia 9, numa segunda-feira. E vou estar soltando esse vídeo um dia... Deixa eu ver aqui. No dia 13, que é numa sexta-feira. Talvez quando eu soltar o vídeo eu já tenha terminado de ler essa HQ que tenha começado o outro. Tá? Essa aqui é do Homem-Aranha. A próxima é essa aqui da Marvel. Então eu terminando de ler aquela do Homem-Aranha, né? Eu vou começar uma dessas aqui, né? Tem três da Marvel. Que é essa daqui, né? Thor, Capitão América e Homem de Ferro, Vingadores. Mais uma aqui também, dos Vingadores. Thor e Homem de Ferro. E a última que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Thor e Capitão América dos Vingadores. Então, talvez quando esse vídeo for ao ar, eu já tenha começado a ler uma dessas três aqui dos Vingadores, né? Então, aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho... Aqui eu ainda não li. Tenho três. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui que eu tô lendo quatro, né? Deixa eu pegar aqui os... Mais essas duas aqui, ó. Do Superman, né? Então, se eu conseguir estipular essa meta aí que eu fiz de ler uma HQ por semana, tem mais uma, duas, três, quatro... Tem aqui a leitura pra mais um mês aí, ó. De HQs, né? É pouco. Eu sei que é pouco. Eu sei que tem gente que é fascinado por HQs. Leia aí, às vezes, mais de uma HQ por semana, né? Eu sei... Eu conheço pessoas que devoram HQs, né? Mas como eu falei, eu não tinha esse hábito de ler HQs, né? Mesmo curtindo esse mundo de super-heróis, curtindo esse mundo aí da DC e da Marvel, né? Mas agora eu comecei a ler aí que eu peguei uma promoção da Black Friday. Peguei uma promoção boa. Eu resolvi comprar algumas HQs. Eu já tinha, acho que... Essas que eu mostrei aqui, acho que... Essas aqui, ó. Vê qual que eu já tinha aqui? Bom, pessoal, acabou a bateria. Voltando aqui, tá? Então, das HQs que eu tinha aqui, das HQs que eu mostrei pra vocês aqui, essa aqui eu já tinha há um bom tempo, né? Do Batman. E essa outra aqui também, do Batman, eu já tinha há um bom tempo, né? Então, essas duas aqui eu já tinha lido. E depois que eu li essas duas aqui, eu não tinha pegado mais nenhuma pra ler. Aí, como saiu essa promoção aí de final de ano de Black Friday, eu comprei todas essas outras aqui que eu mostrei pra vocês, né? E comecei a querer ler mais e devorar mais HQs, né? Eu espero que eu consiga, né? Essa métrica que eu estipulei, espero que eu consiga cumprir ela aí de ler pelo menos uma HQ por semana. Beleza? Mas comente aí nos comentários se vocês também colecionam HQs, leem bastante HQs. Quantas HQs vocês aí que são habituados a ler HQs, né? Quantas HQs vocês leem por mês? Comente aí nos comentários. Se quiser dar dica aí de HQs, de heróis aí, pra mim tem, fique à vontade. Beleza? Se você é a primeira vez que vier aqui no canal, veio porque curtiu o tema, curtiu o assunto, convido você pra conhecer os outros vídeos aqui do canal. Porque como eu sempre falo, aqui tem diversos tipos de conteúdo pra todos os tipos de gosto. Se você ver os outros vídeos e gostar, aproveite e se inscreva aqui no canal e me siga também lá no Instagram. Porque eu sempre tô postando fotos nas minhas coleções e sempre dando uns spoilers nos stories dos próximos vídeos que vem aí pelo canal. Tanto que quem me segue lá já sabe que eu tô gravando esse vídeo aqui, mostrando as minhas HQs. Beleza? Então é isso, galera. Eu ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e falou!